Música 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 Obrigado Música Agora vai pro Ju Música 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 Seu companhia no dia, seu companhia no dia Eu sou a minha tampa, eu sou a minha tampa 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 Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado, sábado Pablos. Prepara-se a seguir a luz de Vila e Vela. Não se esqueça a entrada, duas bolas e sem ir.